Bate-papo dos bons, ela já chegou. Seja bem-vinda, minha convidada maravilhosa. Tudo bom? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tudo direitinho? Tudo em riba. E você? Perfeitamente. Graças a Deus. Tudo ótimo. Tudo perfeito. Que bom. Enquanto a galera tá chegando aí, eu vou apresentar a minha convidada pra lá de especial dessa terça-feira. Ela é atriz, cantora, dançarina, ex-feoa e um dos maiores nomes da TV brasileira. Ganhou visibilidade nacional ao lado do velho guerreiro, no saudoso Nascido de Chacrinha. No cinema, ela voltou a cena no sucesso Karandiru e ainda interpretou ela mesmo no longa Rita, a Lady do Povo. Em 2013, ficou confinada no reality show A Fazenda, ganhando uma nova chance em 2017. E recentemente foi notícia em todos os sites com sua entrada no Olimpãs. Hoje é dia de live bom para o moral. Hoje é dia de conversar com a Lady do Povo. Senhoras e senhores, hoje comigo, a minha, a sua, a nossa, Rita Cadillac. Ô, coisa boa! Ei! Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Olha, tentar resumir a sua carreira em menos de um minuto é quase impossível, Rita Cadillac. É que a gente faz de tudo um pouquinho. Ai, mas é muito bom. Eu fiquei mergulhando aqui na sua história. Óbvio que muita coisa a gente já sabia, mas a gente vai buscando cada vez mais informações e a gente vai se surpreendendo cada vez mais. A grande curiosidade do público, de todo mundo que tá chegando aqui agora, é a seguinte. Quando que Rita Cadillac entra no famoso cassino do Chacrinha, a TV Chacrinha? Como que foi lá? Você fez a sua inscrição. Opa, como é que era? Como é que funcionava? Tinha uma fila de inscrição? Conta pra gente. Não, não. Eu dançava fora do país, com a companhia de dança do Haroldo Costa e Mary Marinho. E aí eu vim de férias ao Brasil, fui dançar na estreia do show do Paulo Silvino numa casa noturna que tava inaugurando, chamada Lepanté. E aí eu fazia parte do corpo de baile, que eram quatro meninas só. Quatro bailarinas. E foram, no dia da estreia, alguém da produção viu e comentou com o Leleco e com o Chacrinha no dia seguinte, falou, olha, tem uma menina que é uma chacrete perfeita. E aí ele foi, o Leleco foi e viu e mandou um cartãozinho pra mim dizendo que se eu poderia comparecer na produção pra conversar do Chacrinha. Eu ainda falei, oi, ai, eu não vou porque eu vou pra fora, vou voltar pra, sabe, viajar porque era lá fora que eu tava afim de ficar mesmo. E acabei e falei, olha, eu vou ficar três meses no Brasil de férias, nesses três meses eu topo fazer o programa. Mas três meses deu, tchau, benção a Deus, já tô indo embora. E aí tem um bichinho chamado ego, um bichinho chamado fama, que você pega aqui com um mês de programa, eu vi estampado num jornal, na época, na coluna do Jorge Mascarenhas, a minha foto. E eu tô andando na rua e alguém pega e fala assim, ah, você é aquela menina que não sei o que lá? Ah, eu falei, só eu mesmo. Ah, posso ir lá? Ah, não, só eu mesmo. Ah, legal, obrigada. Falei, oi? Lá fora eu não era nada a não ser uma bailarina do corpo de baile com 40 pessoas. Então, acabei não. Esse bichinho pegou e eu fiquei. Dez anos. Dez anos. E aí, vou te falar, a sua vida mudou completamente? Ah, total, né? Porque a minha intenção era dançar lá fora, fazer cursos de dança lá fora, tudo, teatro, tudo lá fora. E acabou que eu fiquei aqui, né? Mas foi bom, por um lado, foi ótimo, né? A única coisa é que acabou que eu não tive, como é que fala, que eu posso falar? Eu não tive a continuidade de um sonho. Sim. Mas aí você transita por uma outra área. Acabou o Chacrinha, acabou o cassino do Chacrinha. Para quem é mais novinho, aí o Chacrinha, ele passou por três emissoras, a Rede Tupi, a Rede Globo e a Rede Bandeirantes. Não, ele passou por outras, mas eu passei só por essas. Por essas, né? No caso da Rita Cadillac. É, porque ele passou Record, era TV, acho que era uma TV Rio. Sim, sim, bem lembrado. E aí, Rita Cadillac, acabou o cassino do Chacrinha, fim do programa. Quando você se dá conta que acabou o Chacrinha, qual foi o primeiro passo artístico de Rita Cadillac? Agora, o que eu vou fazer? Conta pra gente como que funcionou. Eu saí antes de acabar o programa. Eu saí em 1984. Sim. Eu saí. O programa acabou em 88, que ele faleceu. Sim. E a sua decisão de sair foi por qual motivo? Conta pra gente. Porque eu já tinha gravado o primeiro compacto. Eu tinha gravado um compacto. E aí, começou a haver choques de shows. Tinha show do Chacrinha, que eu era obrigada a fazer. E tinha show da Rita Cadillac, cantora, que eu também era, né? E não tinha, às vezes, como conciliar. Às vezes, a Rita Cadillac tinha show no sul e o Chacrinha estava tendo show lá no Nordeste. Eu não teria como no mesmo dia, né? Então, acabou que eu saí do programa. Mas, tudo bem, tudo lindo. Valeu a pena. Sim. Tudo bem, tudo lindo. E até hoje, você é conhecida como ex-Chacrete. A sua vida é marcada. A prova de... Com muita honra. Faço questão. Eu acho que valeu de tudo mesmo. Bacana. Inclusive, o Chacrinha, que depois recebeu várias homenagens, e a gente pode citar aí, teve um musical do Chacrinha, especial na TV. Foi parar no teatro diversas vezes. Virou filme. Virou enredo de escola de samba aqui no Rio de Janeiro. E sempre mencionando Rita Cadillac, porque não tem como falar de Chacrinha sem mencionar Rita Cadillac. Que bom! Como também não tem como falar Rita Cadillac e não falar Chacrinha, né? É verdade. Então, não tem como você falar Rita Cadillac e não, automaticamente, você não lembrar Chacrinha. E eu tenho muito orgulho de se falar Chacrinha e eu ser lembrada. Eu acho que isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida. Teve o documentário do Chacrinha, teve o filme Chacrinha, que eu não pude fazer quando foi rodado, porque eu estava na fazenda. E quem fez para mim? Outro assunto que a gente já vai falar. O pessoal que gosta é na fazenda, eu vou chegar lá, hein? Não, então, mas eu estava na fazenda, não pude gravar o filme. Quem fez o meu papel foi a Karen Junqueira. Sim, sim, sim. Então, e eu acabei nem vendo esse filme e eu não vi. Esse filme eu não vi. Mas o teatro eu vi. Eu fui, inclusive, teve vezes que eu estava lá, eu era convidada para aparecer como Rita Kandilak mesmo. Então, muito orgulho, muito orgulho mesmo na minha vida de ter sido Chacrinha. Até hoje, quando eu fiz o post da nossa live, o que choveu de comentários é bom para o Moral, é bom para o Moral, é bom para o Moral, é bom para o Moral. Todo mundo comenta, não tem como. Fala para a gente um pouquinho desse sucesso que está na cabeça de tudo brasileiro. Então, foi uma música do Carlinhos Borba Gato, que é uma versão, né? Então, é uma versão crioula dessa música. E acabou que, olha... É aquela música. Todo cantor tem uma música, né? Todo cantor tem aquela música que não pode faltar, não tem jeito. E essa é a minha música. E a gente tenta levar. E, graças a Deus, as pessoas gostam. Porque ela é muito alegre, ela é bem divertida. Eu tento brincar com a música. A gente já fez umas duas versões. A gente estava fazendo uma versão funk, mas aí teve que parar por causa da pandemia. Mas já teve versão romântica. Chique. Imagina cantar Bom Pelo Moral romântico. O cantor amigo meu, o Zeca Dourado. O Zeca Dourado, ele cantou, gravou, tocando piano. A coisa mais linda do mundo. E o pior é que, quando ele apresentou a música para mim, eu falei, gente, eu conheço essa música. Aí, porque eu me toquei, falei, pô, mas peraí, é Bom Pelo Moral. E totalmente diferente. Entendeu? Acontece. Acontece. Essa é a nossa Rita Cadillac. E a gente dá um giro agora para o cinema, porque em 2003, a nossa Rita Cadillac participa de Carandiru. Ela mesmo, sendo Rita Cadillac, Carandiru, sendo dirigida por nada mais, nada menos que Hector Babel, um dos maiores diretores. nem fala. É uma honra, nego, olha, foi uma coisa assim, muito, muito boa para a minha vida, porque eu vou levar para o resto da vida ter participado desse filme, né, ainda mais sendo dirigida pelo Hector Babelco. e quando foi o documentário Rita Cadillac, A Lady do Povo, né, que foi uma honra também para mim, por eu estar em vida tendo um documentário sobre a minha vida, e no qual o Hector fala que ele diz que na outra encarnação ele quer vir como Rita Cadillac. Imagina, um cara desses falar da humilde pessoa aqui e o cara falar que gostaria que numa próxima encarnação vim uma Rita Cadillac. Então, para mim, é um orgulho muito grande e desse filme Carandiru, muito mais, porque eu digo que esse filme é um filme que vai ficar para o resto da vida, vai estar eternizado, quer queira, quer não, vai estar lá. Serve como documentário, serve como trabalho de faculdade, entendeu? Então, é um filme que o resto da vida e eu estou... É verdade, mas é merecido, melhor, mais que merecido, a história de Rita Cadillac que se mistura com a história da TV brasileira com os grandes musicais, com as grandes vozes e por aí vai, e nós vamos comentar muito mais. Com as grandes bebetes. Exato, e vocês que estão chegando agora, calma que eu estou chegando lá, a galera quer saber de A Fazenda, porque o povo gosta de reality show, o povo gosta de dar uma bisbilhotada na vida do outro, o povo gosta, Rita Cadillac, e aí... E hoje eu estou com uma ex também, que antes de fazer você, eu estava numa live com uma ex peoa também, que é a Aritana Maroni. Sim, a Aritana que participou com você também em A Fazenda, só que aí foi A Fazenda 2017, só que aí a gente chega na Fazenda 2013, que foi o primeiro momento de Rita Cadillac no reality da TV Record. Gente, em 2013, Rita ficou confinada. Não, não era pandemia não, tá? Era confinada. preste atenção. Olha o elenco que Rita Cadillac ficou dividindo a mesma casa. Preste atenção. Bárbara Evans, Denise Rocha, Marcos Oliver, Matheus Verdelho, Gominho, Mulher Filé, André Surac, Iúde, Sheila Carvalho, Ivo Meirelles, entre outros. Rita Cadillac, como que você aguentou ficar um pouco mais de quatro semanas vivendo com essa galera? Nem eu sei. Nem eu sei. Saiu de lá direto pra terapia. Saí. Não, pior é que eu saí de lá bem mal por causa daquela da Scavione, Scavione. Sim, sim. A Luz Scavione. Essa me deixou doente mesmo. Eu fiquei doente. Então, quando eu saí, eu saí muito mal. Já estava bem mal. Porque, na real, é assim, reality é muito gozado, você tem que estar fria, você tem que ser uma pessoa fria, você tem que estar muito centrada, mas quando você pega um elenco que tira você do seu eixo, então é terrível. e você, pela primeira vez, está indo com o elenco Barra Pesada, que era Barra Pesada. Sim, foi um dos mais barraqueiros, um dos elencos. Foi, foi, foi muito Barra Pesada. E você pega e está ali, jogada num lugar que você não faz parte. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de gritos, eu não gosto de baixaria, eu não gosto de, sabe, de tretas, assim, eu não gosto. Você ter uma treta é uma coisa, discutir, falar é uma coisa, mas já sair para a porrada, sair para agressão não física, mas mental, para mim foi muito pesado, tanto que quando eu saí, eu realmente cheguei a fazer até terapia, fiquei um bom tempo bem mal. imagino, imagino, imagino que você tenha ficado assim, transtornado. De mais tranquilo só os animais. Pois é, e gozado que nessa fazenda, na 13, eu não me apeguei com nenhum animal. Sim, sim. Eu não me, não me, é, eu não me apeguei, sabe, eu não me apeguei. e vivia também lá naquela porcaria que lá não era baia, lá era um celeiro, na primeira, na primeira era um celeiro, e tinha tudo, tinha bicho, tinha, ih, aranha, tinha N bichos. Além desse elenco, ainda tinham outros bichos mais problemáticos. Pois é, e eu com medo porque o celeiro era atrás de um canavial, e quem sabe em canavial tem muita cobra. Sim, 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 é verdade. Vamos, vamos ver o que vai dar, vamos ver se dessa vez eu fico um pouquinho mais, né, do que um mês. Fiquei os três meses. Sim, sim, sim. Na primeira fazenda que você participou, em 2013, você foi a quarta eliminada. Isso. Você foi a décima segunda, ou seja, você ficou muito tempo. E aí você dividiu. E os três meses que eu saí, no dia seguinte saiu a quarta colocada e ficou uns três para o outro dia ser a final. Sim, e aí nesse elenco, além da Aritana que a gente citou, tinha a Flávia Viana que levou, a Ana Paula Minerato, o Conrado, Nain, Dinei, Fábio Arruda, Bombão, Nicole Bals, entre outros. Faz um balanço para a gente dessa galera que você ficou confinado também. não, nessa foi muito legal porque a primeira pessoa que eu vi que eu, quando eu abri os olhos foi o Fábio Arruda que eu conheço já daqui de fora. Falei, opa, legal, maravilha, tô bem. Né? Nicole Bals, uma filhota para mim, sabe, que tem um carinho muito grande. Falei, legal. Aí me aparece, Dinei, legal. Sim. Conrado, legal. E aí eu vi quem? Yuri, que era ex-BBB. Sim. Eu falei, não vai dar certo. É esse menino que eu vou acabar. Me nervando aqui. aí tinha Matheus, o Ai Matheus. Esse eu ainda falei, ah, legal, o Ai Matheus vai ser legal, mas no primeiro dia chegamos, abrimos a porta do carto, ele já, já fala assim, ah, essa velha, a velha, é a... Pronto. e inverteu seus papéis. O Yuri virou um filho para mim, que até o dia de hoje a gente se fala, até o dia de hoje eu converso muito com ele, com a mãe dele, com a namorada dele, então é uma pessoa que virou um filho para mim também. E Yuri, legal. E aí o Matheus, Matheus, o Ai virou o meu karma lá. Acontece, né? E ele que teve sorte, porque ele teve sorte, porque ele era muito bom de prova, e toda vez que ele tinha que ir, ele ganhava a prova para ficar. Sim, sim. Porque ele nunca foi, não chegou a ser realmente testado para ver se o público queria que ele ficasse ou não. Então a gente não pode falar nunca que, ah, não, se ele tivesse entrado na roça, tivesse ido para o Paredão, ele saía. Não sei, não posso falar isso. Porque ele teve essa sorte de realmente continuar lá o tempo inteiro, e teve a sorte de ser agraciado com a Flávia, dia da Flávia proteger muito ele. Então acabou ficando legal. Ganhou uma transformação do nosso querido, saudoso, Gugu Liberato. 136 mil reais ou não? Confirma para a gente. Em transformação, Rita Cadillac é totalmente repaginada. O que é verdade, o que é mentira? Fala para a gente, Rita Cadillac. Vamos lá. O que é verdade? Eu fiz uma transformação em algumas coisas, sim. Aí outras coisas, não teve isso. Tratamento de cabelo, para o cabelo ficar mais bonito, não sei o que lá, pela grana que foi, não. Por ficar em casa preso, tudo isso, você não saber o que está lá na frente. ansiedade também, muito ansiedade. É, então acaba, eu acho que isso desgastou muito a pessoa, não é que envelheceu, desgastou a pessoa. As pessoas acabaram comendo mais por ansiosidade, por tudo isso. Então tem muitos que engordaram. Aí eu fui uma, engordei, já emagreci, mas a gente acaba mexendo muito com a cabeça, né? Então eu acho que quando eu fiz essa transformação com o Gugu, foi uma coisa assim, muito mais psicologicamente do que fisicamente. Porque o que a gente fez foi fazer uma lipoaspiração com a doutora Karina, que amo até o dia de hoje, também ela me trata. O doutor Bruno, a esposa dele, a doutora Marcela, que me trata até hoje dos meus dentes, eu vou toda, de 15 em 15 dias, eu vou lá, faço uma faxina, aquelas coisas todas. Hoje mesmo foi dia de eu ter ido lá, o pessoal viu o que eu fiz no Stories, estava lá hoje. Por isso até que não estou maquiada, viu, gente? E não precisa de maquiagem, porque está... Não, precisa. E eu gosto, eu gosto de estar sempre impecável quando eu vou fazer, porque isso aqui para mim é um trabalho. Isso aqui para mim eu tiro como trabalho. então eu exijo que esteja perfeita mesmo. Mas eu não tinha condição de botar maquiagem, porque não ia dar tempo. Foi a Rita de Cássia, cidadã, que paga os impostos, que trabalha, que rala e que tinha que pagar as contas. E eu, por ser uma pessoa muito honesta, porque eu não falo mentira, eu sou muito honesta. Eu pequei. Ou não pequei. Cada um decide. Eu fui feita uma entrevista comigo com a Veja, né? Sim. Eu comentei. Eu comentei. Que eu tinha feito. Mas eu falei para a jornalista, poxa, eu tive até que agora fazer um negócio, graças a Deus, eu fui agraciada com o auxílio emergencial. Mas eu só comentei com ela, não estava falando para botar na, como é que fala? Na matéria. Para virar manchete de notícia, de site, para não repercutir da forma como repercutiu, né? E aí saiu isso tudo. E aí levei pedrada para tudo que era lado, porque as pessoas, é aquele negócio, as pessoas às vezes não param para pensar, que é o que eu falo. Porque nós temos artistas milionários, ricos e a classe média. Eu sou a classe média dos artistas. Então, quando saiu que me jogavam pedrada, eu falei, gente, eu não estou fazendo nada de errado. Esse dinheiro me ajudou com muitas contas. O condomínio, a luz, a net, parte do aluguel, comida. Sim, sim, sim. Eu tentei dele fazer divisões para ir ajudando nas minhas contas. Porque eu não tinha trabalho, não tenho trabalho até o dia de hoje. É verdade, é verdade. E os boletos chegam? Todo dia 10, os boletos chegam. Eles não querem saber se a pandemia... Ah, meu amor, chega! É a conta de luz que aumenta, é o gás que aumenta, é a comida que aumenta, porque antigamente você dizia arroz e feijão é comida de pobre. hoje não é mais. Não podemos mais falar ah, aquilo ali é preço de banana, porque banana está muito caro, não pode falar mais isso não. Bota no chinelo George Clooney. Adorei, adorei, muito bom. Ele bota no chinelo George Clooney, fique tranquilo. Vamos lá. Pergunta chegando, Tia Rita, existe alguma rivalidade entre você e a Gretchen? Não. Não. Nunca, não. Isso é coisa de mídia, porque desde o tempo, do tempo, do onça, que existem sempre essas disputas entre artistas. Então, é... Cláudia Leite no Cidá com Ivete Sangalo, porra, são baita amigas. Sim. Rita Cadillac, e Gretchen, não é do tempo de ninguém que deve estar vendo por aí, mas Emilia Borba e Marlene, que eram cantoras do rádio, que eram grandes cantoras. Sim. Eram inimigos e nunca foram. Exatamente. A galera está aqui comentando, é isso mesmo. A galera gosta de comentar. A galera gosta de um fervo, hein? Vamos lá. Perguntinha, como foi regravar os sucessos de Rita Lee? Coração bate até agora, porque até hoje eu não acredito que ela tenha escolhido músicas para me gravar. Opa, coisa boa, hein? Rita Lee, Rita Lee, Rita Lee vacinada. Eu sou macaca, sou macaca dela, sou fãzó. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu falei macaca, porque antigamente... Sim. Explica, Rita. Antigamente, no tempo do Chacrinha, no tempo, eles falavam, as pessoas falavam isso. Chamavam, ai, macaca de auditório, aquelas pessoas que iam para auditório. Então, eu estou deixando bem claro que antigamente se falava assim, Deus me perdoe, não era ofensa nem nada, não. mas se falava assim, como outras coisas que se falavam antigamente e que hoje não é corretamente falar. Mas eu digo, fãzoca dela assim de babá, babá mesmo. E vamos de pergunta do Wallace Rocha Rio. É bom para o moral? Resiste há anos. Parabéns. O que é bom para o moral nos dias de hoje? Você ter caráter, você ser uma pessoa humilde, uma pessoa que você possa ajudar as pessoas, ser consciente com seus deveres e eu tento ser. Sim. Sim. Muito bom. Muito bom. Rita Cadillac, separei para você 10 tópicos e você só vai responder se é verdade ou se é mentira sobre Rita Cadillac. 10 tópicos e você só fala é verdade ou é mentira. Claro, se você quiser comentar, fica à vontade porque Rita Cadillac pode tudo. É o médio. É o médio. Vamos começar porque o povo brasileiro adora uma polêmica. Rita Cadillac, assim que saiu da fazenda, pediu para o motorista parar em um par para comer uma coxinha de camarão. Verdade. O Bonfim sabe tudo. Verdade, verdadeira. Pedi para parar ali na castelo, na estalagem do Marquês. Tem até hoje lá. É a melhor coxinha de camarão do mundo. coisa boa. Quero passar lá, hein? Rita Cadillac foi convidada para participar da Casa dos Artistas. Quem dera. Rita Cadillac pretende lançar um livro contando a sua história. Verdade, verdadeira, que deve estar para sair. era para ter saído ano passado no meu aniversário e acabou por causa da pandemia eu mesmo e a editora resolvemos não lançar porque eu não quero fazer um lançamento virtual, eu quero fazer um lançamento presencial. Então, enquanto não puder pelo menos um evento você ter vamos botar 50 pessoas, eu não lanço. Sim, sim. E por favor, venha para o Rio que a gente vai fazer uma bagunça boa aqui, hein? Por favor. Tranquilamente. Rita Cadillac já foi paquerada por um famoso apresentador de TV. Qual deles? Me avisa para me saber. não podemos citar nomes senão a live cai. Pois é, então depois você me avisa qual é porque eu preciso saber. Vai que ele ainda está interessado. Vamos lá. Rita Cadillac fez propaganda de gel íntimo durante o início da pandemia. mentira. Agora eu explico. Não, agora eu explico. Bem, sobre uma marca de gel e tudo que eu fazia antes da pandemia, eu já fazia há mais de dois anos. Sim. Há mais de dois anos eu fazia antes da pandemia. Mas aí é aquele negócio, né? Pandemia, vamos lá, vamos buscar. aí botaram que eu estava fazendo, comecei a fazer para poder ganhar dinheiro na pandemia a propaganda. Mentira. Eu já fazia há dois anos atrás. Mentira, 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 mentira. Vamos lá. Rita Cadillac já fez amor dentro do avião. Mentira, 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 mentira. Isso é um fetiche que eu tenho mas ainda até hoje nunca consegui. Eu não tenho dinheiro para comprar um avião e nunca casei com um dono de avião. Oi? Vamos lá. Rita Cadillac já se candidatou ao cargo de vereadora. Verdade. É um dos momentos loucos da vida que você acredita que as pessoas vão confiar em você que você pode tentar ajudar e nada. Nada. Mas foi ótimo como experiência porque aí eu vi que realmente eu já nunca gostei de política e eu vi que realmente não tem nada a ver com Rita política. Ok. Rita Cadillac já participou de novela da TV Globo. Verdade, verdade, verdade. Tem várias, né? Tem várias, né? É. Graças a Deus. Seriados, como a Diarista, já fiz novela com a TT, que era a TT para choque. Já fiz várias novelas e várias participações. Bacana. Rita Cadillac foi madrinha de bateria da Unidos do Peruche. Olha a minha cara. Aquela louca também. Por quê? Você é chamada, tá? Olha, mas eu não tenho dinheiro para gastar de roupa, de fazer, não. A escola vai fazer? Tá. Meu amor, a escola entrou na avenida se eu não me engano às três horas da manhã. Sim. Eram cinco para as três da manhã estavam costurando, colando a minha roupa na avenida. que isso? E eu era madrinha da escola, eu era madrinha da escola e a rainha da bateria foi a Raíssa Barbosa. E no final deu tudo certo ou não? A fantasia passou de boas ou aconteceu... Passou, meu amor, mas para depois eu tirar a roupa, foi um Deus acuda. imagina, acaba o desfile e a primeira coisa que você quer fazer é tirar a roupa. E não podia tirar a roupa. Eu queria fazer um pipi. Eu não podia fazer pipi porque tinha que ter tesoura para cortar o biquíni. Você ficou fantasiada até o desfile das campeãs. Não, o pior é que eu tinha que correr para fazer tudo isso porque eu tinha que pegar o avião para ir para o Rio para desfilar. Olha, Rita, que situação é? Eu mereço. Eu só entro em rascada. Essa é a nossa Rita Cadillac e para fechar o é verdade ou é mentira, Rita Cadillac pretende voltar aos palcos com um espetáculo sobre a sua vida. É verdade ou é mentira? Eu pretendo voltar aos palcos de teatro. Sim. já tem a peça agora nós demos um tempo de ensaio que é Nós Duas e Mais Um e é uma comédia espiritualista vai ser muito divertida mas não contando a minha história vou estar encenando uma personagem se Deus quiser em breve se Deus quiser se Papai do Céu permitir eu acho que ano que vem a gente estreia porque a princípio não está podendo 20% de uma casa é um teatro e todo mundo sabe que para você botar uma peça no palco é um gasto muito grande sem dúvida e então patrocínios estão difíceis de você conseguir então eu acho que é o bom nós entramos num acordo que o bom vai ser esperar realmente poder ter um teatro poder ter a casa a casa toda lá então eu vou voltar sim ao teatro se Deus quiser em breve desde que esse bichinho maluco que está aí deixar permitir voltar a fazer um seriado que também já está que mais voltar a fazer show cantar dançar no palco isso tudo ano que vem se Deus permitir que bom que bom como eu tenho um mantra e como eu tenho um mantra que eu falo todo dia desde que começou a pandemia eu sempre falo assim não tive não tenho e não vou ter e estamos ansiosos para assisti-la no teatro na tv no cinema acompanhando o seu livro no lançamento eu já vou estar lá você é o primeiro da fila para pegar o autógrafo pode contar que a primeira livraria que foi ali perto da Cinelândia eu estou lá opa eu vou estar lá junto com a galera toda na live do bom fim e eu quero agradecer muito a Rita Cadillac pela simpatia por atender ao pedido do bom fim abrir seu coração compartilhar sua internet conosco eu sou muito fã da Rita muito fã do seu trabalho e agradeço muito pela sua generosidade pela torcida por você estar sempre aí respeitando o seu público respondendo a galera toda sempre com muito carinho você é uma artista muito acessível e hoje é tão difícil a gente encontrar isso vamos lá é tão difícil encontrar e eu fico muito feliz quando a gente encontra uma artista no naipe de Rita Cadillac que atende todo mundo sempre muito generosa eu fico muito muito grato viu muito obrigado Rita Cadillac e eu antes de terminar quero te fazer um pedido essa live Rita Cadillac eu posso transmitir no meu programa live do bom fim pela TV Carioca no próximo sábado sim ou não sim Silvio Santos sim ou não sim maravilhosa Rita muito obrigado muito obrigado viu de verdade obrigado a eu obrigado a eu eu amei 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 a live fica salvo no meu IGTV e será transmitido no próximo sábado às 9 horas da noite pela TV Carioca um beijo a toda a galera que nos acompanhou amanhã tem Tânia Alves ela atriz cantora direto de Mandacaru Lampião e Maria Bonita Dança em Brasil da Xuxa Tânia Alves amanhã às 9 horas da noite beijo Rita muito obrigado viu beijo beijo a todo mundo beijo 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 tchau 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 tchau